Olha, falta pouco mais de um mês para o Natal e o movimento já é grande no comércio da região. É, os comerciantes estão otimistas e em Rio Preto as vendas devem aumentar em 15%. Decoração especial, facilidades no pagamento. E o resultado é esse, calçadão de Rio Preto lotado. Muita gente de olho nas vitrines e nos presentes de final de ano. Nos shoppings, o movimento também é intenso. Os preços têm animado os consumidores. Não estou achando caro não, está saindo legal. Não subiu muito não, vai dar para deixar a família feliz. E quem comemora são os comerciantes. Eles estão otimistas com as vendas. Nesta loja de roupas masculinas, o estoque já foi reforçado. A loja está completa mesmo para poder atender o cliente da melhor maneira possível, tanto em quantidade como em variedade mesmo, em muita opção. A previsão é bem otimista mesmo. A Associação dos Logistas de Shopping Centers espera um aumento de 15% nas vendas em relação ao ano passado em todo o país. Para a entidade, este Natal será de muitos presentes e lucro garantido. Tem que antecipar para não deixar para a última hora, né? Por quê? É porque aí fica correria, às vezes querem trocar presente, não dá mais tempo. Então, acho que tudo com antecedência é bem melhor. E com tanta movimentação, até Papai Noel fica ocupado e deixa a cadeira vazia. Além dos presentes, tem gente que espera algo mais neste Natal. Bastante saúde. Para todo mundo. Para todo mundo.